O que é que a trepa já está pronta aqui né Sandro? Tá, aí já está tudo pronto, agora está passando aqui também você fazer o fogo, trazer a panela, botar um com os aí e nós vamos... Vou chamar do céu para trazer. Você traga a panela do céu? Não, o céu não está em casa não, tá? Tá. Se você traga a panela para cá eu vou colocar a água lá na cisterna. Ixi, curou minha mão. Ah, vimadinho. Curou. Fleta assim. Mameleiro. Curou. Oi? Quer ir agora, hein? Oi? Quer ir agora? É, vocês vêm com os ar, ajeitando aqui para botar no fogo. Tem que botar lenha de jurema, que com os ar para cunhar não me engana não. É, está aqui o banco. Vou enviar. Vou buscar a água. Fica ajeitando aqui. Está botar ela no fogo. Tem que buscar a água. lhe você está bom. Tem uma aposta e traga um jure? Um. Vou botar aqui. Vamos dar a lavar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Lhe você. Lhe vai buscar a água. Você tem que bota aí. Boca aqui não. Vou bater um. Leva o outro cara aqui. Leva o dois. Fez ai lava. O começo do vídeo vai ser com botando um conzag no fogo. Verdade, Samuel. É. Cadê a carne? O carne está aí dentro e vai pegar mais. É de porco, é? Essa daí é de boi. Essa aqui é de boi, mas vai buscar o bocado ali e já é de porco. Para jogar dentro. É que eu estou achando pouco demais. Não, mas a gente vai comprar. A gente traz só um pingo desse. Não, é doido, é? Um pingo, não dá para nada, só dá para as fomulas por aqui em casa. Cadê o velho? Vai ver água. Estava para pisar no fogo. Como é que você pode tomar um pouco sem ter água? Não, ele é velho. Você pode falar muito só. Ah, ele é velho. Isso é a pura. Isso é a pura. Isso é a pura. Isso que é novo. É novo, é fabuloso que só ele. Para burlar a gente tem. Ó, feinho, viu? E para a mãe de chegar com essa água? Mas vai lavando o Mickey? Não, eu sinto como é que eu vou lavar o bicho sem ter água. Jota. Ele foi pegar a água, lindo? Eu vou chegando com a água. O que é o filho? Bota aí. Vou botar um bocado aqui dentro que eu vou lavar logo. Bota aqui dentro agora, para me lavar. Bota aqui dentro agora, para me lavar. Bota. Tá bom? Tá. O que é o bicho? E isso aqui, esse preto aqui? É feijão. Você pediu esse barzinho, né? Eu pedi sim. O que? Você está com pena, né? Ó, caba, bota. Olha o apanho da mulher. Fala até vergonha. Se eu fosse você, seu tonto, eu tinha até vergonha na cara. De apanhar de uma velha daquela. Eu queria que a minha velha um dia batia o filho. E é da sua conta? Eu queria mesmo. Mané, não diga isso não. Não é da sua conta que ela bate nele. Ei! Mas se pela causa ela achar ruim porque o tambor veio para cá, você não vai dizer que foi eu que fui buscada. Foi eu que fui buscada não, viu? Eu digo assim, foi você que mandou para no fogo. Sem falar com ela. Porque ela não vai achar ruim. O tambor está bem limpinho. O baldo está bem limpinho. Vocês estão firmando ele ali. Eu não sei arear não? Se ela achar ruim, não vai dizer que foi eu que fui buscada. Não sei não, viu? Aqui é velha de força. É só brincadeira, mulher. Ai, Jesus. Eu não estou dizendo que esse velho é cabuloso. Ah, eu estou assim, santo. Tem que colocar a lente no fogo. Diz aqui vai se apagar já já. Vamos deixar esquentar logo com essa maravai aí. Vamos dar uma usadinha um pouco. Está mostrando, né, xanto? Está mostrando. Não tem nem velho boa na cara. Tromba. Tromba. Olha, tem que arrapar isso aqui. Derrapadinho. Aí botei um pau. Um dos bichos que andam. Dos insetos que andam em cima da cama. Essa cana não está muito fina. Bem, era um restinho que tinha ali. Agora quer dizer, vamos buscar a cana boa para nós fazer garrafa. Vai colocar tudo aí. Vamos buscar um bocadão cana boa. Só o restinho. Dá uma panela até boa. Ou a gente vai pisar mais? Não. Isso aí está bom. Isso aí está bom. Vamos largar a carne dentro que é para nós comer hoje de tarde. É porque os munkunzados hoje eles botam só o milho. Mas já não para olhar para os pocos beberem. Os pocos bebem essa água. Eles botam só o milho. Mas de primeira a gente montava nele a feijão. Ficava munkunzado só bom. Munkunzado com feijão. Bota só o milho. A gente comia um munkunzado com feijão. Boa não. Aí bota só o milho. Quando eu for tirar o milho eu vou comer o milho com leite. Vou botar aqui no pé de goiaba. Vou comer o milho com leite. Fica aí não. Não presta com leite porque tem carne dentro mas vai prestar. Não tem nada de jeito. Eu vou ver a concha. Não posso não. Eu vou comer o milho com leite. O fogo está se acabando. Está se apagadão. Vou buscar o sal. Vai buscar tudo. Sal, tempero. Você vai comprar carne. Vou pegar um pau disso aí para botar no fogo. O velhinho é aninho, né? Será? O velho está raciando em aninho? Vai pegar ali a leite. Deixa eu botar? Vai pegar. A fartura é grande graças a Deus. Vai ter munkunzado com carne de gado dentro e carne de põe. E vai ser garapa de cano. Para que? Ei seu mandé. Para que é milhão hein seu mandé. Por que a vida é milhão do que essa? Verdade. Para que dia nós vamos fazer uma rubacãozada. Hum. Rubacão. A vida. Eu acho melhor o rubacão do que a munkunzada. É. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. É. Vamos fazer uma de munkunzada qualquer dia viu? Não. De rubacão. Rubacão. Agora o rubacão a gente bota aqui. É o mesmo tempero né? É o mesmo tempero. É o mesmo tempero. Mas pensa como é bom o rubacão. É uma arcova. O rubacão põe um baião de dois né? Não. Não é baião de dois chão? Eu achei que é fácil de cá isso mano. Esse fogo será que feve isso ai? Que funzinho. Feve rapaz. Nós botemos. Funzinho. Nós não subimos mais a trem? Vai mesmo põe. Vai subindo. Vai subindo.